E a quinta semana, Instituto Zoologia Timor-Leste, socializa informação quando vai descobrimento de fósseis animais da comunidade Irasuco, Miligo, posto administrativo Cailaco, município Bobonaro. Presidente do Instituto Zoologia Timor-Leste, ATT, relaciona o descobrimento de fósseis animais e a Cailaco, importante, Tebes, também foi a primeira vez e a Timor-Leste descobre fósseis animais também socializações importantes, Tebes, ato a comunidade Irasuco, pela conservação da área de descobrimento de fósseis animais. Ainda não tem essa descobrimento mundial, no fim, a Cailaco, a Cailaco, que é a dimensão que é o mundo participativo de Cailaco, que é o mundo participativo de Cailaco, que é o fósseis de Iktisaurus, que é o Fósseis de Iktisaurus. A Cailaco, 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 é a informação importante que tem que socializar a comunidade, para Cailaco, a comunidade, a autora local, o Ministério relevante de Cailaco, para que Cailaco tenha ajudado Iktisaurus, que continua a estudar na FATIN, continua a conservar, proteger a FATIN, para transformar o espaço para Iktisaurus, para continuar a estudar mais detalhes. Fósseis de Cailaco, descobrido em 2020, em 2020, no momento não vai, coincidência, a equipe Iktis falou o serviço de Iktisaurus, o serviço de gelosia, o serviço para o bucho de fatos sedimentares, o liga, o oil e o gás, o que é composto, o senhor não entorou em Haltemi, o senhor Zuanico, o Filemo, o senhor Isaias Rássic, o senhor não entorou em Descobramento, em 2020. O momento não vai, Iktisaurus, não é o Instituto de Petróleo e Geologia, e o IPJ é que não vai entrar na área do Arriba e do Atíga, não é? Entorou para Iktisaurus, não é? Depois de o Descobramento, está contato com parceiros, o senhor não vai ter experiência para o Estudo de Paleontologia, não é? De ali, Universidade do Oeste da Austrália, o senhor David Hayek, que eu já me quero ter, se ela facilita falar-me, vai ir à Universidade de Uppsala, Universidade de Oslo, em Noruega ou em Suede, depois disso, começa a ter a primeira escavação, e é junho, julho de 2023, a amostra-se, está mandando-se a Invalir, para analisar o que eles estão fazendo o fósil de luz. Depois de que está mandando a Suede ou a Noruega, está fazendo a análise, está tendo a ideia, a idade e a importância. Então, bem, está precisando fazer o plano, como eu já menciono, está tendo que socializar, está tendo que proteger, está tendo que continuar a estudar mais detalhes, para tentar descobrir o fósil de distribuição, o genérico que está fazendo, que está sendo tão caro. Depois, ao mesmo tempo, acolhemos o Inesco, para que propõe uma fósil de ciência geopárquica, para atrair visitantes, para ter benefícios socioeconômicos do Cailaco e Malhá, e do Timor. E a fósil de ciência, o presidente da autoridade do município, Bobonaro afirma que a parte é uma prioridade para a redescobrimento para o fósil de animais neles, que lhe lhe o seu segurança, que não há de infraestrutura, que não considera o sítio turístico. A minha apreciação e a minha honra, eu estou muito contente, que é o povo e o apóstolo Bobonaro, e estou muito contente, e agradeço a sua excelência, o ministro Petro Minerais, Lio Rússi IJT, que não tem o esforço tomado, que descobre o que os animais neles, e a forró da rua. E eu tenho orgulho, que é o município Bobonaro, o presidente da autoridade, e estou contente, e a minha apreensão é bom, até que depois dá. Falando aí, a partir da sua vez, estou protegendo, está segurando o Sítio Urântario, além da lá estar hablando, está tendo ao ato e mais emkel, e com entram. Daí, reconhecimento, mas ainda estamos a fazer andamento, e ainda estava a dar합니다, passando a todos. Então, naquela hora, e muito tempo sobre o Sítio Urântario, estamos pra fazer segurando o Sítio Urântario, e estamos para fazer a gestão, incluímos o CIF, Além de uma equipa IZTL na comunidade de Sira, a visita para fazer descobrimento na equipa IZTL-MOS a explicação da comunidade Conabá e de ser os animais ruins. Basta a comunidade de Sira, 41 milhões de pessoas. A comunidade de Sira, a comunidade de Sira. Para você, o senhor está fazendo o trabalho de Sira. A comunidade de Sira, a comunidade de Sira. Mas a comunidade de Sira, é uma comunidade de Sira. A comunidade de Sira. Entretanto, a equipa o CZTL descobre que os animais são os animais em Itinan Rionrua, Rua Nulu, Há Foei Né, Hálo Análise e o Laboratorium, no Arruca, Bahia Cientista e a Suede no Nurega, onde Hálo Análise e a Cleã. Antes de sermos, a equipa o CZTL acompanha o vice-ministro estatal na autoridade local, comunidade de Sira, a visita para descobrir os animais em Itinan Rionrua, e o visitante de Sira entusiasmo teve sobre a direita animal Itinan Rionrua, e o CZTL está na fila em Itinan Rionrua.